A gente começa a edição de hoje ao vivo da linha do metrô, onde um trem saiu dos trilhos hoje de manhã. Vamos ao vivo com a repórter Vitória Mello, que acompanha a remoção dos vagões que descarrilaram. Boa noite, Vivi. Até que horas vão os trabalhos por aí? Tô vendo que tem uma movimentação. Oi, Willi. Boa noite pra você, boa noite a todos. Pois é, a previsão é que dure toda madrugada. Como a gente dá pra ver ali, a gente consegue ver ali do lado, já tem um guindaste posicionado. Mas vão ser preciso dois para retirar os vagões. E esse segundo está vindo de Goiânia. A previsão é que ele chegue por aqui por volta das 8 da noite. Pra montar toda essa operação, o metrô contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, DETRAN, DER e DFTRANS. Bom, mas pra tirar todas as nossas dúvidas, as dúvidas dos passageiros, está aqui ao meu lado o Carlos Alexandre, diretor de operações do metrô. Carlos, a gente pode dizer que amanhã tudo já vai estar normalizado? Boa noite pra você. Boa noite. Bom, a nossa expectativa é que amanhã, até as 6 da manhã, sim, é que o nosso sistema esteja normalizado, é que nós consigamos sair com um trem da estação central e ter como destino direto, sem nenhuma interrupção, até o Samai-Samambaia e o Ramal-Seilândia. Os trilhos ficaram amassados. Isso vai dificultar o trabalho de vocês? Olha, eles não amassaram, eles se deslocaram. Então, isso não vai ser uma dificuldade muito grande pra operação de reparação. E estão sendo disponibilizados ônibus gratuitos pra população. Como que está funcionando isso? Então, as pessoas que embarcam na estação central ou qualquer uma lá do plano piloto, com destino ao Samai-Samambaia e Selândia, elas têm que desembarcar na estação Arniqueiras. Aqui elas pegam um ônibus, sem custo algum, vão até a estação Águas Claras e seguem com seus destinos. E no sentido oposto também ocorre isso. A pessoa que vem, o usuário que vem do trecho Samambaia e trecho Selândia, com destino à área central, ela desembarca em Águas Claras, pega um ônibus sem custo e retoma aqui na estação Arniqueiras. Obrigada, Carlos. Bom, e o trânsito que já é complicado aqui em Águas Claras está ainda pior. Ali a gente não consegue ver porque as pessoas estão com uma faixa, com manifestações, mas o trânsito aqui em volta à estação Arniqueiras principalmente é bem complicado. Willi, voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Vivi. E uma análise preliminar da direção do metrô apontou que uma falha no sistema de freios provocou o descarrilhamento. Agora vamos saber com o Felipe Malta se eles já sabiam dessa situação ou foram pegos de surpresa. Então, Willi, boa noite pra você, boa noite a todos em casa. O metrô disse que detectou esse problema minutos antes, tanto que na estação anterior foi pedido que os passageiros descessem e ficassem ali por precaução. A partir de então, esse trem seguiu vazio, estava indo direto para manutenção e foi nesse trajeto que o acidente aconteceu. Agora, o sindicato dos metroviários diz que as falhas frequentes na operação do metrô aqui no Distrito Federal se deve à manutenção precária que esses trens têm recebido. Esse sindicato afirma que a frota está ficando cada vez mais velha e, para piorar, quando é preciso consertar algum trem, o metrô compra peças usadas ao invés de peças novas. Vamos entender com mais detalhes o que aconteceu hoje de manhã. A composição tinha quatro vagões. Dois tiveram problemas nos freios quando o piloto fez uma manobra para retornar. Foi então que três vagões descarrilaram. Para o usuário do metrô, enfrentar problema não é coisa rara. O metrô é rotina. Diariamente a gente vê que está fechado. No fim da tarde, chegaram os guindastes para realinhar o metrô. Vários carros estavam estacionados na área que as máquinas precisariam ocupar. O Detran tentou contato com os donos dos veículos para que fossem retirados dali. Como poucos apareceram, foi preciso usar uma empilhadeira. Levantar vagões que pesam 40 toneladas cada um é uma operação delicada. Nós estamos com um aparato aqui de pessoal, viaturas e equipamento para dar suporte e segurança a essa operação. Tanto com material de iluminação, quanto ambulância e demais equipamentos que sejam necessários para uma eventualidade de acidente. Sem saber o que tinha acontecido, Márcio teve de se virar para ir ao trabalho hoje de manhã. E ele reclama que não bastasse o metrô dar problema com frequência, os moradores de Águas Claras não têm outra opção. A população de Águas Claras não pode ficar refém de usar apenas o metrô. A gente não pode ficar só com o metrô. Tem que ter outras alternativas. E o governo está dormindo e não faz nada quanto a isso. A população sofrendo e o governo não resolve o problema. Pois é, o metrô tem 170 mil usuários por dia. E quando um problema como esse acontece, as consequências são muito desagradáveis. Porque o sistema público de transporte aqui no Distrito Federal já funciona no limite, no laço. Quando está tudo normal, já falta metrô, já falta ônibus. Então imagina o caos que estão passando os moradores lá de Águas Claras e todo mundo que usa o metrô. Agora, para quem tem o conforto de poder recorrer a um carro numa situação como essa, o nosso aviso é que hoje as faixas exclusivas da EPTG e da EPNB estão liberadas até as 23 horas e 59 minutos. E quem por acaso tiver usado essas faixas hoje de manhã não vai receber multa. Com você, Willy. Imagina a complicação no trânsito, hein, Filipe? Obrigada. E como o Filipe disse ali na reportagem, depois do incidente, um trecho ali da linha ferra foi interditado. Mas o metrô continuou funcionando, só que com interrupção. Vamos entender melhor aqui no telão? O acidente foi aqui, ó. O incidente, na verdade, entre as estações Arniqueiras e Guará. Esses dois pontos. Ao longo do dia, todo esse trecho que vai do Guará até a estação. Águas Claras foi desativado. Às quatro da tarde, a linha do Guará até a Arniqueiras foi liberada. Ficou paralisada apenas entre Arniqueiras e Águas Claras. Que é esse pontinho aqui no mapa, dá pra ver aí em casa, né? Foi apenas um trecho de um quilômetro e meio, mais ou menos. Agora, pra que os passageiros seguissem viagem, como o diretor falou, o que o governo fez? Disponibilizou ônibus pra que o usuário faça o trajeto entre as duas estações. Essa baldeação aqui. Então, eles fizeram, eles fariam o embarque de novo, seguiu viagem. Nos dois sentidos, tanto pra quem vai pra Ceilândia ou Samambaia, quanto pra quem vai pra rodoviária do plano piloto.